Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem você está falando é seu irmão em Cristo, Ismar Vitor. Nesse momento eu gostaria de recordar uma linda canção que tem por título Dia de Sol. Amados, essa canção, eu conheço essa mesma canção, esse mesmo louvor na voz de três grandes intérpretes da música evangélica brasileira. Na primeira versão conheço na voz da cantora Mara Lima, a pioneira Mara Lima, e também na voz do cantor Gesso Rufino. E a terceira versão também conheço, interpretado na voz da dupla Irmãos Viana. Então isso quer dizer que a canção é muito bonita, é uma letra maravilhosíssima, e eu sempre gosto de estar exaltando ao Senhor com essa canção. O que é bom é para ser lembrado, né amados? É como eu sempre gosto de postar louvuras antigos no meu Facebook, sempre gosto de escrever aquela palavra mágica, né? Recordar é viver. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, fui na contramão Mergulhei de cabeça em um abismo sem fim Loucura e tristeza era parte de mim No terrível espinho, do pecado eu visei A ponte entra a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços ao chão A minha alma apagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barfadeirinha Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui vão de cerca Hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho, do pecado eu pisei A ponte entra a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços ao chão A minha alma apagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui mundo e seca Hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Tá bom? Que essa letra possa falar grandemente em teu coração Fiquem todos na paz do Seu Jesus Terminando a Rafa Com compromραção Aminho Amém Aminho Ú